Ah, aqui a Mari da... Oh, Raul Mari, eu trouxe aqui, né, da Mari da Zona Sul, esse é, eu recebi também no, obrigado por lembrar, viu, eu recebi no Facebook, esse cantor maravilhoso, é, chamado Rafael Pop, né, ele... Um grande amor, a sensação do momento, Rafael Pop! Um grande amor, que eu vou te dar, na estrela do céu, que não vou buscar, não jogue mais assim, menina, que eu vou te amar, que saiba um dia que eu vou buscar. Quando você foi embora, me apaixonei, quando você foi embora, até chorei. Quando você foi embora, me apaixonei, quando você foi embora, até chorei. Quando você foi embora, me apaixonei, quando você foi embora, até chorei. Um grande amor, que eu vou te dar, na estrela do céu, que não vou buscar. Que saiba um dia que eu vou te amar, que saiba um dia que eu vou buscar. Que música boa! Quando você foi embora, me apaixonei. Quando você foi embora, até chorei. Quando você foi embora, me apaixonei. Quando você foi embora, me apaixonei. Mais tocada no Brasil e no mundo, Rafael Pop! Nossa, esse, esse locutor carfonérrimo, né? Rafael Pop! Jesus amado, não dá certo, grande Rafael Pop, né? Obrigado, nossa! Mari da Zona Sul, que sugestão boa, hein? Gente, que vai abrir um buraco no programa, viu?